DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Chegando um negócio atrasado agora O fenomenal na sequência Chegando um negócio atrasado agora O fenomenal na sequência Chegando um negócio atrasado agora O fenomenal na sequência O fenomenal na sequência Quando o tempo estive só Hoje vivo bem melhor Exploração, solidão Só Nunca mais tive som Hoje vivo bem melhor Alegria no meu coração Foi o mesmo que eu brinjou Foi Jesus em nossa dor Minhas feridas Quanto amor Mas agora estou aqui É pra valer Só as gatinhas Nunca mais tive som Foi o mesmo que eu brinjou Na minha vida Quando as ilusões Foi Jesus em nossa dor Minhas feridas Quanto amor Estou aqui Estou aqui Com Jesus Sou feliz É pra valer Já que eu brinjou Já me brinjou E pra valer Que eu brinjou Que eu brinjou Só Nunca mais tive som Só Só Nunca mais tive som Só Nunca mais tive som Nunca mais tive som Galera ensinador Águacinho dessa Pra meu amigo Choney A gente tá chegando no áudio direitinho Dá uma olhada aí Bem direitinho Que o pessoal que estão em casa Quer curtir o negócio Tem qualidade, né? Rapaz, o bebê Gente, pra não fazer Faida nos teclados Ao vivo Rapapá tia Pia 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 Amor Sinti ganho Sinti ganho Sinti desire Seou Oh 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 Eu vou, 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 eu vou. Agora tá coado. É. Eu vou, eu vou. Cada quando do segundo ano em que você pode deixar um pouco de má vontade de morrer, de morrer. Pode ser no bem seguro, pode ser no bem. Se tiver bem comigo, por mim te amar, te amar. Mas parece que no seu favor, a impressão que eu queria não gastar, não gastar, não gastar. Eu vivo todo, vivo todo, se amando a medo, eu não consigo esquecer de querer uma vez, só penso em você, sem você. Quero que linda, linda, me valer melhor. Quero que linda, 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 me valer melhor. Eu amo você, minha estrela. Eu me perigo, pode dizer o que eu sinto por você. Você é o canal do Maia. Chegou, Maia? Que linda, 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 l Pelo amor, com a emoção que o dinheiro não vai precisar Não vai precisar Fico doido, fico doido no sapo na minha Não consigo descanso que há nenhum momento Só um pinto sem gostir, sem gostir E aqui tem um Que vale é melhor Que o meu amor goste Nem é assim Pelo amor Pelo amor Pelo amor Que o meu amor goste Nem é assim Pelo amor Pelo amor te O que eu sinto por você Por você Por você Monizão para meu irmão, Renati Do Stecklatus E o sombra Teresinha, galera do sonho real Meu pai Elias Eu só tiro, eu vivo um ensinador, é homem demais Eu vivo doido, eu vivo como meu chamado Eu não consigo dizer, eu não sei, só pensei, eu sei Quero que tem idade Viva a minha legal, meu almoço de minhas estrelas Viva, 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 viva Eu quero que tenha idade E nada é menor, o meu almoço de minhas estrelas Viva, 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 viva Viva, 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 viva Faz igual o cabral, chama Filma logo o aparelho Ligo divulgações Alzeu presta na roça Filma logo o sugão Oh, mamãe Oh, mamãe, mamãe Esquima, peça pra você Tá só conversando, gente Quero mandar um som pra meus vizinhos Que tão assistindo nós, Helena Bora, turma de casa Vamos lá Essa é a mais toca, né? É a dobrantil Seu esquina 10 ao vivo Turma de casa, comigo assim, vai Coladinhos dançamos Você me olhou E nos beijamos Eu tenho certeza que você gostou Também gostei igual, é? Coladinhos dançamos Você me olhou E nos beijamos Eu tenho certeza que você gostou Também gostei Joga pra cima, vó Eu não me sinto bem bonita As linhas de deprelação Paralizando, ó Turma da Vila Paraíso Nessa estrega A gente se entrega Coladinho é demais É bom de lá Nessa estrega A gente se entrega Coladinho é demais É bom de lá Seu esquina 10 ao vivo Seu esquina 10 ao vivo Turma de casa, coxina esquina 10 Bora Raio do Pedro Bora Mauriani Dançamos comigo, vai Coladinhos dançamos Você me olhou E nos beijamos Eu tenho certeza que você gostou Também gostei Coladinhos dançamos Bora Galvão Você me olhou E nos beijamos Eu tenho certeza que você gostou Também gostei Joga pra cima Minha amiga Eliane Cabelos Vamos de Belém Tamo junto Nessa estrega A gente se entrega Coladinho é demais É bom de lá Nessa estrega A gente se entrega Coladinho é demais É bom de lá Pra cima Nessa estrega A gente se entrega Coladinho é demais É bom de lá Pra cima Loja virtual Dona Flor Da Vila Paraíso Tamo junto Vem, olha velhinho Seu senhor 10 Alvo Vem em casa Pra você, coxinha Bora Galvão Bora Mariani Chegando mais Sucesso Trabalhando de casa Com o Chico Vem assim, vai Em cima de 10 anos Daí, vai Daí, dancendo Subindo, mexendo Descendo, subindo Descendo Com a imaginação Eu sou dação Que joga na cara Quero ver, rebola Rebola Sem dúvida Eu chego e penso Na nossa cara Hoje eu gosto Eu vou sentar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Eu vou sentar Mas você só pode olhar Se é a nossa cara Descendo Descendo, descendo Descendo Com a imaginação Tentação Eu sou dação Que joga na cara Quero ver, rebola Real Sem dúvida Eu chego e penso Marata, cara Turma de casa Sim A, 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 a Eu vou sentar Você tá Rabazul, galera da Coab Ligado na live do Esquema 10 Galera do Ponte Mais tarde tem mais live de menino Qual é o da minha? Siga Minha boca mangueira Me apoiou já você E o meu olhar Tô batido teu Sei que ele não se bate bem Na luteira Que ganhou manhã Eu te venho Siga 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 Você tocou em mim Meu bolo arrumou Pensando pelo nome Me vem só Me beijou Meus pouzas É pra mim Nosso jardim Meus poucas Meus poucas É pra mim Beijinho gostoso É pra mim Nosso jardim Meus poucas Beijinho gostoso É pra mim Ai, ô moleque Meu sonho Seu Sou 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 Parcuda Não era Senador Eu vou Vila São Paulo Você está Ligado Pagueira Me dá Tu É pra você E o meu olhar De Deus Chega Que ganhou A luteira Que ganhou manhã Siga 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 Beijinho gostoso Beijinho gostoso É pra mim 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 Beijinho gostoso Eu vou fazer Eu vou fazer tudo Eu vou fazer tudo Pra não te ver Você sabe que eu não amo Só você Eu vou fazer tudo Pra não te ver Você sabe que eu não amo Somos mais 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 Vou tirar você da minha vida É pra mim É minha Que goza Beijinho Vou tirar você da minha vida Eu vou fazer tudo Oh mais Oh mais Som mais Somos Oh mais Oh mais Oh mais Oh mais Som mais Somos Oh mais Silvano Salles É Galera de Chocadinha Galera de Chocadinha Galera de Chocadinha Fala Luiz Híper Pharma X É Eu vou tirar você da minha vida Se ela é negraza Com ferida gostosa Não tira você da minha vida É minha Que goza Beijinho É Oh mais Oh mais Como Mas Como Somos 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 Oh Somos 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 Oh mais Somos Oh mais Oh mais Oh mais É isso que vai dar isso Ouvi Oh Pichaba O mais, o mais, o mais, o mais O mais, o mais, o mais O mais, o mais, o mais O que pediu, Carol? Quem pediu carona? Essa vai pra Guadalupe, menino Assistindo o camarote Distante, não é bom Vem a glória que você ama Agora só o prêmio Distante, não é bom Vem a glória que você ama Agora só o prêmio Não consigo te esquecer Você se põe e me deixou Eu não consigo te esquecer Você se põe e me deixou Eu não aguento Compre mais Caramba Você se põe Caramba Você se põe Caramba Você se põe e me deixou Você se põe e me deixou Caramba Só o prêmio Distante, não é bom Vem a glória que você ama Só o prêmio Não consigo te esquecer Você se põe e me deixou Eu não consigo te esquecer Eu não aguento Você se põe e me deixou Eu sou boneco Você se põe e me deixou Eu não aguento Eu não aguento Eu sou boneco Eu sou boneco Carol, Zinzmó Carol, Zinzmó Pelo Zilma, 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 Zilma E a próxima live vai ter as bebê-loba Vai! É, as bebê-loba dançada Carol, Zinzmó Carol, Zinzmó Carol, Zinzmó Carol, Zinzmó Carol, Zinzmó Agora simbora Vai! Minha brula Fac theo Ultim Seu irmão que eles vão morrer, eu errei de presença Pedindo perdão, mas não vou te filmar Seu irmão que eles vão morrer, eu errei de presença Pedindo perdão, mas não vou te filmar Que alguém não sabe de si, do si, do meu rei de querer Saçam, 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 que alguém não sabe de si, do meu rei de querer Essa também vai pra meu personista, poroca, vai em botão E que alguém é só substituindo ele Seu irmão que eles vão morrer, eu errei de presença Pedindo perdão, mas não vou te filmar Filma logo o fulgareiro Seu irmão que eles vão morrer, eu errei de presença Mas não vou te filmar Mas não vou te filmar Vai, 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 vai Que alguém não sabe de si, do meu rei de querer Laza, 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 o se O meu é de ferir Tchul, tchul, eu sou o meu de ferir O meu é de ferir O meu é de ferir Olá, sou meu parceiro, Ivão Mariano E o Mariano, o seu festa na roça, na roça, na albaia Daquele jeito vai! É o diabo! Não quero saber do que eu Sabrei! Não quero saber do que eu Sabrei! O meu é de querer Lanza, lanza, quero saber que você O meu é de querer Vamos fazer que a galera pediu Me conhece Não me deixe sem o teu amor Não me deixe sem o teu amor Volta a ser, te fiz feliz Não me deixe sem o teu amor 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 Oh, tempo Igreja Tempo que é o teu amor Não me deixe sem o teu amor Isso romântica vai ser RBarroms àślina Eu não deixe sem o teu amor michculo Se não é por isso Me deixe sem o teu amor Se pode saber se 콘 alright Das loucbis Se não é por isso Eu só quero Uma noite de amor Uma sobra, só mais uma animação A pessoa volta a pinchar, pra mudar minha cabeça Tirando seus requintes, pra não me pijumar Pra não ficar liberado, só não tem nada Eu e você e o mar Eu e você e o mar Eu e você e o mar Ser romântico e assim Nesses nomes imagino você tua Começando é uma cena de olho Chega o meu sorriso, por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Uma sobra, só mais uma que passou Mas foi só uma porta pinchar, pra mudar minha cabeça Tirando seus requintes, pra não me pijumar Já não fica liberado, só mais uma Eu e você e o mar Eu e o mar Eu e o mar Eu e o mar Amadeus Eu e o rei da cor Faltou tu aqui, Amadeus Eu só quero Só mais um minutinho de cheiro Com mais uma, só mais uma aqui Mais uma, só mais uma Mãe do fita, até a cor Pra não me pijar, pra mudar minha cabeça Cabeça A sua, só mais uma Câncer Se você quer Tinha Na lua Deve Jornal Os maravilhosos da luna Eu e você filma 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 Fernando Machão Jéssica Machão M. Machão Hoje ela faz Hoje ela diz Olha aí Olha aí Vitória Stephanie A mão de outra pessoa Se dá vontade Beija na coelha Te amou Eu e você filma Eu e você filma Seguindo o caminho Daquilo a pedido Rindo sozinho Os maravilhosos da luna Eu e você filma É Leandro É Leandro É Leandro Sassanó Galera Então vai Segura na mão De outra pessoa Se dá vontade Beija na coelha Eu e você filma 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 Esqueira e preta Eu e você filma Vamos fazer piscina pra galera Essa é mais tocada Essa parece no canal do Maia Você queria só me usar Pode deixar Usou e abençoe Meu amor Agora é que entra Você usou Meu amor Tudo acabou Não dá pra aguentar Tudo que eu fiz Pra te fazer feliz Amor, não aguento mais Estou mais Sim Se eu tô na piscina Quero mais Me divertir São cinco da manhã Manda o meu champanhe Mas eu tô na piscina Quero mais Me divertir Sim É senhor 10, homem Amor, não aguento mais Se eu tô na piscina Se eu tô na piscina Eu tô na piscina Gente, essa é a mais tocada Gente, essa é a mais tocada no Brasil Você usou e eu tô na piscina Você usou o meu amor Tudo que acabou Não dá pra aguentar Teresinha Eita as calcinhas Chamei turismo É nóis, irmão Wilson, turismo São cinco da manhã 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 Quero mais Se eu tô na piscina Quero mais Se eu tô na piscina Daqui a pouco tem um bregão Tô sofrendo com você Hoje não consigo te esquecer Pode, por favor, não me deixe aqui sofrer Hoje eu quero mais, amanhã eu quero mais Por que você fez isso com o meu? Você sabe que eu te amo Não vai embora, não Se você for mal, trata meu coração Tô morrendo de amor Por que você me deixou Sofrer no amor Por que, por favor, não me deixe aqui sofrer Por que você me deixou Sofrer no amor Volta aqui o bebê, daqui, daqui Tô sofrendo com você Hoje não consigo te esquecer Pode, por favor, não me deixe aqui sofrer Hoje eu quero mais, amanhã eu quero mais Por que você fez isso com o meu? Você sabe que eu te amo Não vai embora, não Se você for mal, trata meu coração Tô sofrendo de amor Por que você me deixou Sofrer no amor Pode, por favor, não me deixe aqui sofrer Por que você me deixou Sofrer no amor Por favor, não me deixe aqui sofrer Sou brilho de amor, que você me pensou Sou brilho de amor, sou brilho de amor Sou brilho de amor, o que você me pensou Brilho de amor, aqui é o trio Maranhão Esquilo, esquilo, esquilo Dá o vinho Falou só pro meu parceiro, dá o vinho É trio Maranhense, meu povo Esquilo, esquilo, esquilo Batuta Quero beber Aí você pediu, ó Você com a minha cabeça Auxiliar E você com a minha cabeça O meu corpo de reino E vem de peça, quer o ou seja Se com o outro e mais me liga, não me fora E você com a minha cabeça O meu corpo de reino E vem de peça, quer o ou seja Se com o outro e mais me liga, não me fora E eu sei que o dia não sabe E eu sei que o dia não sabe E eu sei que o dia não sabe Já me abraço E eu sei que o dia não sabe E eu sei que o dia não sabe E eu sei que o dia não sabe Tudo frio Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Estefan Cedez E não te vai em produção Henrique Zorro Meu grande amor Meu grande amor Henrique Zorro Meu grande amor Meu grande amor Chegou nela, galera, sai de frente, meu povo Mas um de dê saudado Elovite Zé de Alain Meu desigualdismo Sonhar o pássaro O nome com você O nome com você Nós dois, e buscando prazer, só quero fazer um nome com você Eu sei que te dizer, só quero fazer um nome com você Nós dois, e buscando prazer, só quero fazer um nome com você Chama! Só um love, só um love, um nome com você Só um love, só um love, só um love, um nome com você Só um love com você Eu sei que te dizer, só quero fazer um nome com você Nós dois, e buscando prazer, só quero fazer um nome com você Eu sei que te dizer, só quero fazer um nome com você Mas, e buscando prazer, só quero fazer um nome com você Só um love, só um love, só um love Eu sei que te dizer, só um love, só um love Eu sei que te dizer, só um love, só um love Eu sei que te dizer, só um love, só um love Fala que fala pro papai o que você Eu sei que te dizer, só um love, só um love, só um love Eu sei que te dizer, só um love, só um love Fala pro papai o que você, eu sei que te dizer, só um love Eu sei que te diz, só um love, só um love Mas quem mora comigo jogue, quem com ela é você Eu sou seu filho, meu Deus, o filho de fala No bônus de um gó da dor Fala, 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 mãe, o que eu sei É, 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 é 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 É, é, é Tu o todo, tira o som, o som Aí quem tá só no vento Na camisão, quem compra não é você Só soltei em bastante Quem compra na chacanela Todo dia eu vou ser, botador Fala, hein, fala, mamãe Só mamãe Fala, mamãe Você é, tem, bem Fala, mama De, vai, som Ai, ai, ai O que eu estou com a missão? A CIDADE NO BRASIL 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 VIVRING A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sentimento é dela, não sei o que fazer Eu não vou entender Tô jogando fora Torra de caixas e preso comigo assim Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, não virei em um bracão Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, não virei em um bracão Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, não virei em um bracão Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, não virei em um bracão Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, não virei em um bracão Chega, não dá mais Pra viver com esse drama Se é pra curtir, não virei em um bracão Eu vou virei em um bracão Sim, lá Esquima, bem Eu vou virei em um bracão Eu vou virei em um bracão Mamãe Mamãe Mamãe, brulha, mamãe Olha aqui Chega, não dá mais Virei em um bracão 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 Eu ando aos dois lados Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer Vencer, vencer É um dia, é um dia E mando o jovelinho Vem pelo piluquinho Vamos o joelinho Vem pelo piluquinho Vem pelo joelinho É, vai, vai Vai Vamos o joelinho Vem pelo piluquinho Jéssica Empreguiça para a dança Boca do Dinezinho é carcebral Onde é seu netinho Vila de Cris Olha os amantes da galera da Vila de Cris Volta Redonda Vila Louvão Galera da Quare Sima não, sima não, sima não, sima não Sim, sima não, sima não Vim de malasanha Vim de malasanha Vim de malasanha Vim de malasanha Boca do Dinezinho é caramba Vim de malasanha Vim de malasanha Vim de malasanha Ró e seu netinho Vim de malasanha Vim de malasanha Ciccacara, ciccara Uma losão do Carletho e Chocolate Ciccara, daqui a pouco vamos fazer a dele Vim de malasanha Ciccara, ciccara, ciccara É seis a seis 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 É seis É seis a seis É seis a seis É seis a seis Você que é É seis a seis É seis a seis É cinco É cinco É seis a seis É seis a seis É seis a seis É seis a seis É cinco É seis a seis É seis a seis É cinco É seis a seis 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 a seis É seis a seis É seis a seis a seis É 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 seis a seis Estou sofrido por você Hoje não consigo desesperar Volte por favor Não me deixe aqui sofrido Hoje eu quero mais Amanhã eu vou na paz Por que você faz isso com mim? Você sabe que eu te amo Não vai embora não Se você for malgrada, devora a razão Do sofrido e do amor Por que você me deixou Do sofrido e do amor Por favor Sofrido e do amor Por que você me deixou Volte por favor Volta aqui, querido, aqui Volta aqui, o que importa aqui Volta aqui, querido, aqui Volta aqui, querido, aqui Volta aqui, querido, aqui Você sabe que eu te amo Não vai embora, não Você vai maltratar meu coração Morrido de amor Morrido de amor Sofrido de amor Sofrido de amor Te me deixou Sofrido de amor Volta que o Tony Guerra tá aqui Volta que o Tony Guerra tá aqui Galera de Londa Alegre Conta cidade meu fato Bora galera Tô surpreindo amor Que você me deixou Volta que o tom de guerra tá aqui E olha o guerra Tchau meu povo Fazer a última A última da live de hoje Vem mais coisa pra ir Vem Deus Vou ouvir aqui Vamos pedir a saideira E de mataz Carol? Vamos lá tocar uma Carol hoje? Tchau meu povo Vem com divulgações Maria, canal do Maria Essa história Francisco Pesina Estante não Vem com a presença Só tem Estante não Vem com a presença Não consigo te esquecer Você se põe e me deixou Quando soltar Eu não aguento sofrer mais Quando se põe e me deixou Quando soltar Eu não aguento sofrer mais Carol Carol Cismo A gente aniversário Vem com o seu amor Carol Cismo Carol Vem com o seu amor Se põe e me deixou Aí o negócio é melhor Tinha na frente Chama, amigo E aí o negócio é melhor A hora vai Distante, não é bem, fica no norte, atingindo, atingindo, sombrio Distante, não é bem, fica no norte, atingindo, atingindo, sombrio Não posso te esquecer, ou se for e me deixou Quando soltar, eu não aguento, sombra Quando soltar, eu não aguento, sombra Quando soltar, eu não aguento, sombra Aramão, cimô 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 E me vença um rei, lucir um amor Obrigado, obrigado, galera Até a próxima live que a gente vai fazer Nessa próxima live que a gente vai fazer Vai ter as bebê bobo Carol Cimô Aramão, 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 cimô Tchau, meu todo Tchau, meu todo Vamos encerrar com a música A gente começou Tchau, yeah Vamos encerrar mais ou menos assim Parou Parando, tchê, tchê, tchê Tchau, tchê Tchau, tchê Tchau, tchê Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.